Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao site sinapse.com.br. Se você gosta de eletroencefalografia, aqui você vai achar bastante coisa a respeito do assunto. Então, se você está se preparando para trabalhar nessa área, eu te convido aqui, então, para o nosso site. Hoje, a gente vai fazer uma sessão de leitura de artigos científicos, bem dinâmica aqui. Eu tenho, na verdade, quatro artigos, a gente vai devagarinho lendo, né? São esses artigos aqui, a classificação da ILAI das epilepsias, das síndromes epilépticas de início no período neonatal e nos bebês, das síndromes de início na infância, síndromes epiléticas de início na infância, para síndromes epiléticas de início em idade variável. E hoje, a gente vai discutir a classificação da ILAI das síndromes de epilepsia generalizada idiopática. Isso é uma classificação feita pela Força-Tarefa em Nosologia e Definições da ILAI. Eu quero primeiro agradecer à doutora Renata Marche, que me disponibilizou esses trabalhos. São todos paradigmáticos. Então, a gente vai devagarinho lendo. Eu não vou ler o trabalho inteiro, eu vou comentar o trabalho aqui. Lembrando sempre o seguinte, né? Atenção aqui, a bandeirinha vermelha. É um trabalho Open Access, ou seja, nos termos do Creative Commons Attribution License. Ou seja, você tem permissão de usar, distribuir, reproduzir em qualquer meio, desde que você identifique a referência, os autores que estão aqui. Então, a gente tem que agradecer muito a ILAI. Isso aqui é um trabalho social deles, né? Disponibilizaram os trabalhos de maneira gratuita para toda a comunidade. E isso é uma coisa que tem que se aplaudir. Então, vamos lá. A gente vai discutir hoje o quê? Para a gente não cair de paraquedas aqui. Em 2017, a International League Against Epilepsy, só que nós vamos fazer o seguinte, quando a gente se referir a ILAI, nós vamos dizer ou ILAI ou Liga Internacional de Epilepsia. Porque no nosso vernáculo, o Against é contra, né? Então, a Liga Internacional contra Epilepsia, em português, fica estranho, fica um pouco bizarro. Não fica polido. Liga Internacional contra Epilepsia dá a impressão que você está lutando contra a epilepsia. Não é isso, né? A ideia é Liga Internacional de Epilepsia, ou de apoio à epilepsia. Então, eu vou sempre me referir a ILAI ou Liga Internacional de Epilepsia apenas. A classificação aqui da ILAI de 2017, prosseguindo, né? Ela definiu as epilepsias generalizadas genéticas, GGS. Dentro da GGS, vamos fazer um grupo grande aqui. Vamos colocar GGE, epilepsia generalizada genética. Você tem vários grupos de quadros, né? Um desses grupos aqui é a IGE, epilepsia generalizada idiopática. O que são epilepsias generalizadas idiopáticas? São essas aqui, ó. Ausência infantil, epilepsia mioclônica juvenil, perdão, epilepsia mioclônica juvenil, ausência juvenil e epilepsia com crises generalizadas tônico-clônicas somente. Então, ele fala que está fazendo aqui um upgrade do consenso internacional com o auxílio de vários profissionais de extrema competência, né? Vários pilares da epilepsia. E essa atualização é feita usando, então, novos conhecimentos, né? Os updates também genética, imagem, eletroencefalografia, que para nós eletroencefalografistas é super importante, com a atualização da terminologia corrente, a classificação das crises e epilepsias. Só que você tem outros pacientes que estão aqui dentro desse grupo e que não têm todos os comemorativos das epilepsias generalizadas idiopáticas. Então, ele entra também, esse grupo, nas epilepsias generalizadas genéticas, mas estão fora do grupo das epilepsias generalizadas idiopáticas. O termo idiopático, epilepsia generalizada idiopática, isso aqui é um parênteses meu, né? Ele já é usado bem antes da classificação, bem antes da classificação 2017. Mas, como é um termo que ficou consagrado, né? Pelo uso, vamos dizer assim, a Ilai resolveu mantê-lo. Então, esse termo ficou destinado a essas quatro síndromes. Alguns pacientes têm alguns achados, mas não batem com o quadro. Tem, por exemplo, aqui, as descargas generalizadas ponta-onda 2,5 a 5,5 Hz, mas não tem outros achados, então, fica assim dentro do grupo das GGEs, né? Epilepsias generalizadas genéticas, mas não dentro do grupo das idiopáticas, que é um grupo, então, menor, é um subgrupo das epilepsias generalizadas genéticas. Introdução. Essas quatro síndromes de epilepsia, eu vou repetir mais uma vez aqui, depois eu vou me referir como quatro síndromes de epilepsias apenas na maior parte das vezes, tá? Para não haver muita repetição, né? As epilepsias generalizadas idiopáticas. Idiopático. O termo idiopático aqui é que está sendo colocado em destaque nesse paper, nesse trabalho. A questão do idiopático aqui. Então, quais são? Ausência infantil, ausência juvenil, epilepsia mioclônica juvenil e epilepsia com crises generalizadas tônico-clônicas somente. Novamente, ele comenta aqui que o grupo de epilepsias, dentro das epilepsias generalizadas genéticas, é muito maior. Só que o genético aqui, ele é presumido, é uma etiologia presumida que nasce de estudos, vários estudos que foram feitos com famílias, com gêmeos, sugerindo, então, que dentre as genéticas, essas quatro que eu citei, então, elas ficam com o termo epilepsia generalizada idiopática. Só essas aqui, só essas quatro. Mas por que elas têm esse nome, né? Por que elas são chamadas, elas são divididas num grupo à parte que tem esse nome, epilepsia generalizada idiopática? Os motivos, né? As justificativas aqui. Vamos lá. 1. Elas são o grupo mais comum de síndromes dentro das genéticas, das generalizadas genéticas. 2. Prognóstico geralmente é excelente. 3. Elas não evoluem para encefalopatia epilética. 4. Você tem uma sobreposição da ausência infantil, epilepsia ausência juvenil e epilepsia mioclônica juvenil. Ou seja, com a idade, elas podem evoluir de uma para a outra. Por exemplo, a ausência infantil pode evoluir para uma epilepsia mioclônica juvenil. 5. Os achados eletrográficos dessas epilepsias, os achados eletrocefalográficos, são muito semelhantes. Incluindo o quê? A atividade de fundo e a atividade de base, elas são normais. Lembrando que a atividade de fundo, para nós, vamos falar de maneira bem popular, a atividade de fundo é o jeitão do eletro. É atividade em todas as derivações, em todos os canais, tanto em vigília e em sono. Você pode falar que é uma atividade de fundo. Você pode falar que é normal ou anormal. Enquanto que na língua inglesa eles falam bastante em ritmo dominante posterior, é o PDR, é o Posterior Dominant Rhythm. A gente fala aqui em atividade de base. Os dois termos, ritmo dominante posterior e atividade de base, se referindo ao ritmo alfa em vigília. Então, a gente tem essas descargas ponta-ondas 2,5. O interessante é o seguinte, a gente tem aqui, olha que interessante. Interessante, características eletrográficas, descargas generalizadas ponta-onda 2,5 a 6 Hz, ou polispikes, poliponta-onda. Então, é ponta-onda, poliponta-onda. Interessante, 2,5 a 6 Hz. Só que logo acima, aqui no Key Point, ele fala o seguinte, as características aqui dessa epilepsia. Olha só, descargas generalizadas 2,5 a 5,5 Hz. Então, vocês estão vendo que realmente há uma controvérsia quanto à frequência das descargas nessas epilepsias. Mesmo aqui, no nosso guideline, a gente vê que foram dois autores diferentes que escreveram, né? Um escreveu o texto e o outro deve ter feito algum outro. Vamos fazer aqui um Key Point, uma Key List aqui, né? Fazer uma lista-chave aqui. E aí, o outro fez a Key List, colocou 2,5 a 5,5 Hz, aqui 2,5 a 6 Hz. Se você for procurar na literatura, você vai achar 3 a 7. Então, até isso aqui é discutido, né? A frequência das descargas. Mas, geralmente, é isso aí mesmo. É 3 a 6 Hz a frequência das descargas, ponta-onda. O que é que não pode ser? Não pode ser mais lento que 2,5 Hz, né? Porque daí, se for mais lento, isso aqui não pode. Isso já vai cair na ponta-onda lenta, que é a ponta-onda relacionada às encefalopatias. E aqui, a gente não tem encefalopatia. Esse aqui é o macete aqui, né? A gente não pode ter ponta-onda com menos de 2,5 Hz. A figura 1 ilustra como as IGEs caem num grupo mais largo das epilepsias generalizadas genéticas. Ah, vamos ver isso aqui? Vamos ver essa figura 1? Ah, legal aí. Olha só. A gente tem um quadrinho aqui, que é as epilepsias generalizadas genéticas. Dentro desse quadrinho, você pode ter as epilepsias generalizadas idiopáticas. São essas quatro que a gente vai discutir. A CAI, a JAI, a JME e a GTCA. São essas aqui. E a gente tem também um grupo que pode estar dentro ou fora. Está vendo? As encefalopatias epilépticas aqui, das epilepsias generalizadas genéticas. Olha que interessante. Pula um pouquinho para fora. Quer dizer, pode ser outro tipo de quadro. Mas pode estar aqui dentro também, dependendo da situação. Então, você tem epilepsia com crises mioclônico-atônicas. Você tem a epilepsia com mioclônias palpebrais, com ausências mioclônicas e epilepsia mioclônica da infância. Você nota que essas aqui, elas ficam metade fora e metade dentro aqui das encefalopatias epilépticas e das encefalopatias epilépticas com distúrbio de desenvolvimento também. E aqui também só encefalopatia com distúrbio de desenvolvimento. Então, são quadros que podem ter ou não ter distúrbio de desenvolvimento e estar dentro ou não do grupo das encefalopatias epilépticas. Mas, hoje a gente não vai discutir isso aqui. Hoje a gente vai ver essas aqui que são super, vamos dizer assim, benignas. Ainda bem, são muito comuns e elas são super benignas. Então, ele falou da figura 1, etc. Aqui, vamos voltar a discutir aqui. Ah, eles falam uma coisa importante, que nós reconhecemos que a distinção entre essas quatro síndromes não é sempre comum, porque você tem uma sobreposição clínica entre essas entidades específicas. Além disso, você pode ter uma sobreposição das epilepsias generalizadas idiopáticas com as epilepsias generalizadas não idiopáticas, porque você vai ter aqui muitos indivíduos que têm mioclonia, palpebral, mioclonia com ausência, ausência mioclônica, epilepsia mioclônica na infância, epilepsia com crises mioclônico-atônicas, epilepsia genética com crises febris plus. Isso aqui é um quadro importante, para não confundir com crise convulsiva febril simples. Tabela 1 e tabela 2 comparam e contrastam a epilepsia ausência e a epilepsia mioclônica juvenil. E a epilepsia mioclônica juvenil e a epilepsia com crises generalizadas tônico-clônicas somente. Então, uma tabela 1 compara ausências, a juvenil infantil, e a outra, tabela 2, compara a epilepsia mioclônica juvenil com a epilepsia com crises tônico-clônicas generalizadas somente. Nessa sessão aqui, a gente vai ver, então, as características comuns de todas as IgEs. Ah, legal! Olha só! Quando você tem uma IgE, epilepsia generalizada idiopática, né? Primeiro que ele fala que é um grupo comum de epilepsias. Epilepsia generalizada idiopática é muito comum, pessoal. E eles colocam, é interessante, esses pilares, né? São todos pilares da medicina aqui escrevendo. Eles colocam uma estatística que eu diria até reservada, né? É até cautelosa. Paraneutópolis fala que é 30%. Eles colocam 15% a 20% das pessoas com epilepsia têm esse quadro aqui de IgE. 15% a 20%. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas. A incidência exata de cada síndrome é desconhecida. Os dados são limitados, porque essas síndromes não são claramente definidas, às vezes, em alguns casos, e porque o IgE pode não estar disponível. Interessante colocar isso, né? Porque o IgE, hoje em dia, é um exame tão simples de você fazer, então, o IgE não está disponível. Isso aqui deve se referir a comunidades, assim, bem simples, realmente. É bem carentes, né? Porque é um exame que é muito fácil de ser obtido, né? Além disso, ele fala que essas síndromes, elas são idade dependente e que a incidência vai variar aqui, baseado na população que é estudada. O que é que eles sabem? O que é que eles falam para a gente? Eles fizeram estudos, há estudos, né? Baseados em populações, em que vamos pegar um grupo de crianças e adolescentes que tem início em epilepsia. Você começa a epilepsia agora. Vamos fazer aqui uma estrelinha para dizer que começou a epilepsia. Teve uma crise convulsiva. Iniciou um quadro epiléptico aqui. Quantos desses têm epilepsia generalizada? Quantos têm? 23% a 43% têm epilepsia generalizada. Dessa epilepsia generalizada aqui, quantos têm uma dessas quatro síndromes que a gente está discutindo hoje? Epilepsia generalizada idiopática. Quantos têm? Olha aqui, 53% a 58%. Então, é muito. A pessoa tem uma crise, começa com um quadro de epilepsia. Não porque tenha tido uma crise só, tá? Eu estou dizendo, se tiver uma crise logo após começar com um quadro de epilepsia, Dessas, 23% a 43% serão epilepsias generalizadas. Das epilepsias generalizadas, 23% a 43%, né? Por cento. 53% a 58% serão epilepsias generalizadas idiopáticas. Às vezes, é difícil discutir mesmo, porque olha o que ele falou agora a seguir, ó. Epilepsia generalizada idiopática tem uma faixa de aparecimento de 3 a 25 anos, né? Então, com uma faixa tão ampla assim, às vezes é difícil mesmo você levantar estudos a respeito. Raramente o início pode ser tão tardio quanto por volta de 40 anos de idade. E a resposta às medicações antiepilépticas, geralmente, são boas nesses quadros. Entretanto, a gente sempre vai, ou na maior parte das vezes, né? Precisar fazer um tratamento, às vezes, pelo resto da vida. Qual que seria a medicação ideal? Para as crises generalizadas tônico-clônicas, o valproato é eficaz, mas tem que tomar cuidado com as mulheres em idade fértil. Tem que tomar muito cuidado. Ah, olha, importante aqui, hein? Eles fazem uma colocação aqui muito importante, porque alguns trabalhos mostram que mesmo na Europa, os colegas, eventualmente, tratam de maneira errônea esses pacientes por desconhecer isso aqui. Então, esse dado aqui é muito importante. Algumas medicações anticrise, antigamente a gente falava DAI, né? Drogas antiepilépticas. Agora, se prefere usar medicamentos anticrise, anti-seezure, né? Anti-seezure medication, aqui, ó, anticrise. Particularmente, os bloqueadores de canal de sódio, quais são esses, né? Carbamazepina, oxicarbazepina, eslicarbazepina, fenitoína, não nem sempre a lamotrigina, eventualmente a lamotrigina, nem sempre. E os agentes gamma-aminobutiro acidérgicos, os gabaérgicos, né? Também. Como a tia gabina e a vigabatrina, elas pioram a ausência e pioram crises mioclônicas nas epilepsias generalizadas idiopáticas e podem provocar status de ausência, status mioclônicos também. Então, se por um lado elas, você não deve usar esses medicamentos, né? Porque a dor de canal de sódio, por outro lado, se tiver essa história, ele fala aqui, ó, isso aqui pode ser até uma dica, pode ser uma pista para o diagnóstico para a gente. O paciente piorou com esses medicamentos, você fala, opa, epilepsia generalizada idiopática, é um diagnóstico possível. Entretanto, para finalizar aqui, este parágrafo, ele fala o seguinte, né? As IGEs diferem na sua evolução em relação à remissão, né? Pacientes muitas vezes podem evoluir de uma IGE para outra. Isso aqui é muito interessante. Esses quadros são muito comuns, são quadros de epilepsia, assim, que a gente tem que conhecer bem, tanto do ponto de vista clínico, para se trabalhar com o paciente mesmo, quanto na eletroencefalografia. Se você aventa, baseado no eletro, um diagnóstico desse para um colega, ele vai ficar muito satisfeito com o seu eletro, né? Porque você vai abrir para ele um leque de possibilidades aqui importantes, que tem valor prognóstico, né? Diagnóstico e prognóstico também, né? Inclusive, terapia também, né? Tipo de crise. Então, olha só, quais são as crises que esses pacientes têm? Ausência, crise mioclônica, crise tônico-clônica e crise mioclônico-tônico-clônica. Mioclônico-tônico-clônica. Crises generalizadas tônico-clônicas podem ser uma manifestação, podem ter manifestações que parecem ser focais, né? Ou assimétricas, por exemplo, desvio dos olhos e da cabeça para um lado, e crises mioclônicas, elas podem também sugerirem para você que elas são focais e podem ser assimétricas. Então, às vezes, confunde. Tomar muito cuidado para não achar que é um quadro focal, que é uma epilepsia focal. Achados focais frequentemente mudam nessa epilepsia aqui, nesse grupo, de lado, mudam de lado para lado, de uma crise para outra. Aí que fica a dica, né? Porque quando a epilepsia é focal realmente, aquele achado focal é sempre do mesmo lado. Então, prestar atenção quanto a isso. A fotossensibilidade ocorre num subgrupo desses pacientes aqui com IgE. Então, a gente viu que nós temos vários tipos de crise. São as crises mioclônico, tônico-clônica, crise tônico-clônica, crise mioclônica, crise de ausência típica. O que é que exclui? Você fala, eu não estou diante de uma epilepsia generalizada idiopática. O que é que exclui? Crises generalizadas tônicas, atônicas, mioclônico-atônicas, crises focais e espasmos epilépticos. Você pode ver que são todas crises que aparecem epilepsias graves. A gente vê muito isso aqui nas encefalopatias epilépticas. Olha só, tônica-atônica, mioclônico-atônica, crises focais, aí já é epilepsia do lobo temporal, frontal. E os espasmos epilépticos também da síndrome de West. Então, são quadros que já afastam a possibilidade de uma epilepsia generalizada idiopática. Como é o eletro da epilepsia generalizada idiopática? Como é que é o eletro? O eletro mostra os achados clássicos das descargas generalizadas ponta-onda. Tipicamente, aqui ele colocou 2,5 a 5,5 Hz, tá vendo? Mas lembrando que aqui mesmo a gente viu 6 Hz e você pode eventualmente encontrar 7 Hz também em alguma outra literatura. O que não pode é ser menos que 2,5 Hz, como eu comentei. Geralmente, olha essas descargas, elas são desencadeadas pela sonolência, pelo sono ou pelo despertar. As descargas frequentemente aparecem fragmentadas durante o sono e podem apresentar características focais. O que é uma descarga fragmentada? Você tem a ponta-onda 3 Hz? Dá uma olhadinha aqui no exame só para a gente poder ficar... Só para... Isso aqui não. Aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Vamos ver uma descarga bonita aqui se aparece. Opa, aqui. Vamos ver. Então, isso aqui é uma epilepsia generalizada, idiopática, tá? Aqui é poliponta, poliponta-onda lenta, né? Poliponta-onda, poliponta-onda, né? Agora, o que acontece é que o sono... Aqui nós estamos em sono. O sono, ele pode alterar a morfologia da descarga. Ela pode ficar toda quebradinha. Isso aqui é a fragmentação. Aqui é sono normal. Isso aqui é a fragmentação... Aqui, por exemplo, olha. Olha como é muito irregular aqui, né? Você veja como é tudo meio quebradinho, meio mal formado. Então, isso aqui, essa fragmentação, ela pode sugerir para você que aquilo não é uma descarga. Ou então, quando ela fica muito fragmentada, ela pode aparecer como focal aqui, tá vendo? Então, eu não sei se isso aqui é um foco que poderia ter realmente. Essas epilepsias, elas podem ter atividade focal associada, principalmente aqui na região frontal. Ou se realmente foi isso aqui tudo uma fragmentação. Porque se você olhar até aqui embaixo, você vê que realmente tem alguma coisa aqui, né? Mas isso é a fragmentação, então. Aquela morfologia bonita fica destruída durante o sono. Olha só, e fica aquela coisa meio quebrada, né? Meio mal formada, aquela onda que não é assim. Não é fácil de ver, né? Às vezes, fica mais fácil, porque daí você tem uma morfologia melhor. Mas muitas vezes, não. Ah, eu vou aproveitar, já que eu abri esse exame aqui, que eu queria mostrar para vocês aqui esse ritmo posterior, que é um delta lento, um delta aqui, é um ritmo delta posterior, que aqui está se estendendo até as regiões anteriores, né? Tamanho, a amplitude dele. Ele é meio imbricado aqui, ele é meio pontudo, é um delta meio pontudo, meio estereotipado. Em inglês, o termo é notched. Depois a gente vai ver ali. Então, ele é imbricado. Esse delta aqui, isso é que é o oírda, que a gente vai ver nesse trabalho, daqui a pouco ele comentar. Você tem um ritmo alfa aqui, está vendo? Então, oírda pode aparecer em vigília, pode aparecer em sono. E, de repente, você tem aqui esse ritmo posterior lento, que parece até que tem uma pontinha aqui, né? Mas, na verdade, é um delta estereotipado, meio pontudo, meio bicudo ali, que é o oírda, que aparece na epilepsia ausência, como vai ser comentado aqui nesse trabalho. Então, você tem essas descargas generalizadas, ponta-onda ou poliponta-onda, 2,5 Hz, aparecem mais na sonolência, no sono e no despertar. As descargas são fragmentadas durante o sono e podem haver achados focais, como a gente acabou de ver nesse exame, né? Tem um foquinho frontal ali. Entretanto, atividade epileptiforme consistentemente focal ou lentificação focal nunca aparece. Então, se aparecer uma lentificação, não é epilepsia generalizada idiopática. A resposta fotoparoxística pode ocorrer diante de uma estimulação fótica intermitente na maior parte dos pacientes não tratados com epilepsia mioclônica juvenil. Então, olha só, bandeirinha vermelha, né? Epilepsia mioclônica juvenil, altamente fotossensível. Mas aparece também em poucos pacientes com ausência juvenil, ausência infantil. Então, quem responde mais com resposta fotoparoxística é a epilepsia mioclônica juvenil. Epilepsia mioclônica juvenil. A fotossensibilidade também é vista em outras epilepsias, em outras encefalopatias epilépticas, etc. A hiperventilação, como nós todos sabemos, frequentemente dispara as descargas generalizadas ponta-onda nesses quadros e, geralmente, a medicação adequada abole o surgimento de ponta-onda, descargas ponta-onda, quando você usa medicamento idoso-terapeuta. Isso é muito importante, porque há trabalhos que sugerem que você tem comprometimento cognitivo, você tem uma queda de rendimento cognitivo, se você tiver muitas descargas epilépticas no seu EEG de rotina. Então, você abolindo as descargas, você melhora o desempenho cognitivo do paciente. Um EEG de rotina não exclui um diagnóstico de IGE. Se você tiver um quadro clínico que seja bem convincente, nesses casos, você deve fazer um EEG prolongado ou um EEG com privação do sono para você poder elicitar o surgimento dessas descargas. Atividade de fundo é normal. Costuma-se dizer que esses pacientes são normais, mas olha aqui a colocação da ILAI. Existem comorbidades aqui no item 1.5. Quais são as comorbidades? Distúrbio de humor, ansiedade, TDAH, distúrbios de aprendizagem. A ILAI fala que são frequentemente vistos. Está aqui, often, sim. Ainda que mais pesquisas nessa área sejam necessárias. Por que a pessoa tem esses comprometimentos, essas comorbidades? Causas multifatoriais, incluindo mecanismos neurobiológicos subjacentes, causadores das crises, fatores genéticos, fatores estruturais, mudanças estruturais do cérebro, crises frequentes ou descargas interictais frequentes, efeitos... Aqui, aquilo que eu comentei, que eu comentei agora há pouco, descargas interictais frequentes podem ser causadoras de comprometimento cognitivo nesses pacientes. Por isso, você tem que tentar abolir as descargas. Efeitos adversos de medicação anticrise e o estigma da epilepsia. Mas, as IGEs não são associadas com qualquer perda intelectual ou encefalopatia epiléptica. Então, não existe associação. São essas comorbidades menores. Importante, as IGEs também foram correlacionadas com o resultado social pobre em longo termo, incluindo rendimento acadêmico baixo, aumento do risco de gestação não desejada, problemas comportamentais, psiquiátricos e emocionais e uma deficiente interação social com os amigos também. Está escrito aqui. Está desse jeito está colocado. Dificuldade de interação social com amigos. a genética é complicada. Ela segue uma herança complexa, tem uma base poligênica com participação ou não no meio, na contribuição do meio. Então, esses trabalhos foram feitos com várias famílias, com gêmeos. Então, os gêmeos monozigóticos têm uma alta concordância para EEGs mostrando ponta-onda generalizada e mostram uma concordância de 70% para crises. Então, o fator genético existe. Apesar disso, tem sido lenta a capacidade dos pesquisadores aqui de conseguir determinar quais são essas variantes genéticas patológicas. Então, a causa seria essa origem poligênica da patologia, desse grupo de patologias. Alguns indivíduos têm que ter vários alelos envolvidos para conferir a eles um risco moderado de expressar a doença. Então, mais pesquisas têm que ser feitas a respeito para que se possa chegar num consenso a respeito disso. A Ilay fez uma mega análise genética envolvendo 15.212 pessoas com epilepsia e 29.677 controles identificou 11 loci associados com as epilepsias generalizadas genéticas. Esse trabalho aqui implicou numa variante patogênica em cada locus na causa na origem das epilepsias generalizadas idiopáticas mas não explicou qual que é o mecanismo subjacente. Importante continua aqui a discussão cada variante patogênica não é suficiente nem necessária para explicar a causa para um indivíduo por isso que é poligênico uma variante patogênica só individual não explica porque não é necessária nem suficiente num grupo menor de pacientes com epilepsia generalizada idiopática causas monogênicas também foram identificadas então vários genes relacionados ao GABA vários genes relacionados ao subunidade de receptor do GABA então o GABA por exemplo RG2 o GABA RA1 e outro fator importante aqui é o transportador de glicose 1 aqui transportador de glicose 1 é o GLUT1 né esse aqui é o GLUT1 a gente conhece como GLUT1 esse é o transportador então de glicose transportador 1 de glicose o transportador de glicose 1 né que é codificado por esse gene aqui né o SLC21A então esse gene aqui associado a essa proteína né esse transportador também está relacionado aqui ao surgimento dessas epilepsias nós estamos revisando aqui a genética das epilepsias generalizadas idiopáticas a gente sabe que a herança é poligênica e que não tem nada certo exato a respeito disso aqui nós estamos discutindo aqui os genes relacionados ao receptor subunidade do receptor aqui do GABA né o GABA RG2 o GABA RG1 e também ao transportador 1 de glicose essa proteína aqui que é codificada pelo gene SLC21A então a gente está só lembrando disso os dois os dois tipos de herança aqui elas podem ocorrer os dois tipos de alteração genética podem ocorrer como herdadas ou como variantes de novo aconteceu naquele paciente na hora da formação do bebezinho ali quando ocorre de novo ocorreu naquela pessoa então a história familiar é negativa e quando ocorre nos casos em que foi herdado você tem uma história familiar familiar que pode mostrar penetrância incompleta e existem também indivíduos que são assintomáticos e carregam a variante patogênica embora uma história familiar ajude seja de suporte que é o que ele coloca aqui na maior parte dos pacientes com epilepsia generalizada idiopática você não tem história familiar de epilepsia olha que interessante conceito que eu tinha era de que você sempre tinha alguém na família com esse quadro de epilepsia algum quadro de epilepsia associada interessante então ele fala que na maior parte dos casos você não tem história nenhuma e é curioso porque a gente sempre faz anamnese e muitas vezes um tio uma tia um primo tem epilepsia na família é bem curioso isso aqui por que não tem história na família na maior parte dos casos segundo aqui o autor isso é explicável porque ou é uma mutação de novo aquela mutação que ocorreu ali naquele indivíduo apenas mutação de novo ou então a herança é complexa por isso é que não aparece em muitos indivíduos da família apareceu só naquele então o termo genérico isso tudo aqui ele fala para explicar esse termo aqui que é o termo genético então o termo genético se refere a causa e não a herança eu tinha o conceito de que era devido a herança ele fala que o termo genético é porque a causa genética mas pode aparecer só naquele indivíduo interessante importante distinguir então é importante aí até fala isso é importante essa distinção para você porque isso aqui realmente é mal interpretado né é isso que as pessoas pensam como eu estava pensando que era porque era herdado ele fala não é porque é herdado pode ser uma mutação de novo isso é porque é genético não herdado vamos ver outra alteração genética que está correlacionada que também as epilepsias generalizadas idiopáticas quando você tem cópias do número de variantes cópias recorrentes do número de variantes também chamadas de vamos começar a falar CNVs aqui fica mais fácil em vez de falar recorrent copy number variants a gente fala CNVs fica mais fácil exemplos de CNVs micro deleções e micro duplicações pode ocorrer em 3% desses pacientes com IgE essas CNVs aqui elas são umas dentre os fatores poligênicos que são causadores das epilepsias elas contribuem na etiologia dessa alteração dessa epilepsia mais do que causam a epilepsia mais contribui do que causa né essas micro deleções essas micro duplicações essas CNVs né como a gente vai chamar daqui pra frente então essas CNVs elas podem aparecer também de novo elas podem ser familiares podem ser herdadas também e elas substancialmente aumentam o risco de IgE o que aumenta o risco de IgE então micro deleções e micro duplicações são frequentes ocorrem em 3% dos pacientes com IgE interessante isso né muito interessante micro deleção de novo ela surge em pacientes ou podem ser herdadas que é o que a gente acabou de falar né ainda que algumas famílias não mostrem penetrância de IgE se você tiver aqui herdado no cromossomo braço longo do cromossomo 15 região 1 sub região região 1 perdão banda 3 sub banda 3 você vai ter micro deleções ali que podem ser importantes e eu vi aqui em cima também né que a primeira micro deleção foi descoberta em 1% dos pacientes com IgE comparada com 0,02% dos controles foi vista no cromossomo no braço longo né o que braço longo do cromossomo 15 na região 1 na banda 3 na sub banda 3 também então apareceu uma micro deleção ali e isso causou epilepsia generalizada idiopática nesses pacientes estudos mais profundos tem com micro deleções mostraram que em quase 2% dos pacientes você tinha essas alterações o que é mais importante esses estudos mostraram uma sobreposição entre epilepsia distúrbios do desenvolvimento desordens psiquiátricas em termos de variantes psicológicas essas deleções e micro deleções né com muitas recorrências de CNVs contribuindo em todas essas patologias olha só às vezes você tem o distúrbio genético é uma coisa é uma micro deleção né que leva a esse tipo de patologia então bem interessante isso aqui em geral os pacientes com epilepsia e distúrbio intelectual eles no geral eles não tem IgE né epilepsia generalizada idiopática entretanto raramente podem ter uma clássica IgE daí talvez seja casual né vamos ver o que eles falam aqui reenforçando a sobreposição desses grupos né devido ao quadro genético né a CNVs aqui isso reforça né ainda mais né o achado de que pacientes com um leve alteração intelectual uma desabilidade intelectual leve né que se apresentam com a síndrome de IgE clássica tem uma alteração na CNVs né tem alteração tipo CNVs né com CNVs encontrados em até 10% dos pacientes as deleções e as micro deleções né como ele coloca aqui no começo micro deleções e micro duplicações também nesses trechos do código genético né ele cita principalmente aqui o cromossomo o braço longo do cromossomo 15 né na região 1 na banda 3 na subbanda 3 também lembrar disso aqui faz parte do cabedal do nosso conhecimento agora né bom as CNVs parecem contribuir para a base poligênica diferenciando as das CNVs monogênicas que podem ser causadoras efetivas da doença então o que eu entendi aqui é que as as CNVs poligênicas elas contribuem para a doença se você tiver uma CNV monogênica ela pode ser a causadora da doença deve ser isso continuando outras formas de epilepsia generalizada genética existem que podem lembrar mas não são parte das IgE's das epilepsias generalizadas idiopáticas tem vários pacientes que não se encaixam nas IgE's mas eles têm descarga generalizada ponta onda no EG e descargas generalizadas e crises generalizadas também clinicamente esses incluem pacientes com síndromes como epilepsia mioclônica da infância epilepsia com mioclonia palpebral epilepsia com ausência mioclônica e epilepsia com crises mioclônico platônicas há também muitos pacientes que não se encaixam numa síndrome epiléptica reconhecida mas tem epilepsia generalizada genética com intelecto normal por exemplo pega uma criança aqui com intelecto normal 4 anos de idade uma crise generalizada tônico clônica somente e ponta onda generalizada no eletro esse paciente deve ser classificado como tendo uma epilepsia generalizada genética sem uma epilepsia específica uma síndrome epilética específica isso aqui é interessante porque você pega mesmo muitos pacientinhos são pequenininhos ali saudáveis olha que interessante é um quadro que a gente ficava em dúvida ele é saudável ele teve algumas crises você olha no eletro ele tem só tem crise convulsiva só não tem mais nada não é saudável é e ele tem ponta onda generalizada 3 hertz 4 hertz você fala caramba o que tem essa criança então agora aqui nós temos uma base aqui na literatura para poder discorrer sobre esse caso você fala é uma epilepsia generalizada genética mas não é uma síndrome específica pelo menos por enquanto daqui a pouco isso aqui vai vai se juntando em uma base de conhecimento e se cria uma síndrome nova aqui das criancinhas de 4 anos com convulsões apenas deve existir deve passar a existir com quase 9 bilhões de habitantes no planeta você vai ter um quadro desse daqui a pouco descrito possivelmente bom encerrada a introdução o o o o Obrigado.